Tem uma história de um rapaz e ele tinha um escritório de contabilidade e ele era amigo do Chico Xavier, né? Aí ele chegou nesse escritório, tava todo detonado. Alguém tinha entrado lá e roubado tudo dele. E ele tinha reunião com o Chico à noite no centro, né? E aí, ele olhou e tinha roubado tudo do escritório dele. E ele foi pro centro, cabisbaixo, né? Não falou nada. Mas aí o Chico chegou e perguntou E aí, por que você tá assim, né? O que houve? Aí ele, não, entraram lá no meu escritório, roubaram tudo que era meu, tal, tal. E aí ele contou e ficou aguardando o que o Chico ia dizer, né? Aí o Chico abraçou ele e falou Ô, meu filho, é tão bom devolver, né? Primeiro que vamos ver por outra visão, né? Por outro prisma, né? Era teu por quê? Porque tu pagou, é isso? Não, talvez numa outra existência. Na verdade... Em existências anteriores, talvez ele era aquele que roubava. Na verdade, pode ter tido consequências, né? Isso é consequência de uma situação. Isso, então na anterior ele roubava. Nessa, ele se vê como vítima, mas ele só tá devolvendo, né? Ele se tratando de Chico, provavelmente, já sabia, já tinha a ideia com toda a visão dele, todo o poder, todo o poder não, toda a mediunidade, de entender, mas aquele cidadão ali, ele tá passando por essas situações porque... Isso, porque muitas vezes a gente tem que tá do lado de lá pra entender, né? Aquele que faz o mal, às vezes ele não vai entender só com a... com uma lição, com uma... O ensino, às vezes, só vai ficar fixado quando ele estiver do lado de lá. Quando ele... Tem que mudar. Quando nós... Mudar a peça do tabuleiro, né? Mudar a peça do tabuleiro. Quando nós formos as vítimas, a gente tá só quitando, né? Isso, porque você se recusa a fazer e continua fazendo. Recusa a fazer, recusa a fazer. O que a divindade faz? O que a espiritualidade providencia? Não, tá bom. Realmente, eu acho que você ainda... Né? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vai pro outro lado agora. Isso. Vai lá. Toma. E a gente... Caramba! E aí, por momentos, você fala assim, poxa, caramba, mas eu não fiz nada nessa vida. O que você falou, não foi não nessa, na outra. É, agora você tá sentindo o que você fez os outros sentirem, né? Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido, que você sabe que vai se interessar por esse tema. Pra você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar, recomeçar, podcast espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao Espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec. E aí, aqui...